De nós Eu não consigo mais Viver assim Já é demais Eu não quero mais Viver em ti Obede Tudo o que passou Minha bondade Respeito Te dou com vontade Digo Tu és o meu prato preferido Jamais eu estive preso Saiba que tu és o meu hero Cedo I need the peace Para as fofocas Amor é que está a nossa volta Oh Voltar pra mim Sendo minha vizinha Assim eu te conheci Hoje pode até falar Até cansar Mas nada vai tirar Você de mim E eu de ti Eu assumo Tomando tipo um sumo Se quero no passado Se quero no passado Até ao futuro No mundo de assunto Continuo neste mundo Eu não consigo mais Viver assim Já é demais Eu não quero mais Eu não quero mais Viver sem ti Eu não quero brincar Eu não quero brincar Mas sim quero te assumir Realmente para que todos saibam Neste tempo todo Fiz várias borradas Nas quais me arrependi Me desculpe baby Eu te amo Eu te amo Ainda não te esqueci Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu prometo te fazer feliz Eu não quero mais Eu não consigo mais Viver assim já é demais Eu não quero mais Viver assim já é demais Eu não quero mais Me senti, eu não sou fogo Me chamo de atrevido, por isso que eu tenho um bom pescoço Ok, eu aceito tudo Essa foda, essa vida de love, agora sou mudo Ok, eu aceito tudo Essa foda, essa vida de love, agora sou sudo Eu não consigo mais Viver assim já é demais Oh, oh, é I love you Eu não consigo mais Viver assim já é demais Eu não quero mais Viver assim já é demais Eu não consigo mais Viver assim já é demais